As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio 2015 para pessoas privadas de liberdade começam nesta quinta-feira às 10 horas da manhã e vão até o dia 23 de outubro. As provas serão aplicadas entre os dias 1 e 2 de dezembro nos presídios e nas unidades de internação. Só podem fazer as provas as pessoas que estão em unidades que firmarem termos de compromisso com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. As inscrições podem ser feitas pela internet. De Brasília, Leandro Alarcon.